E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís de Lima, eu trabalho aqui no Filmou, eu trabalho com operacional, então eu organizo as tarefas de quem faz a programação do site, quem faz os conteúdos, e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco do que está acontecendo no site, para vocês não ficarem perdidos e não ficarem chateados com a gente, a gente está fazendo tudo possível para voltar com o site para o ar da melhor forma possível, o mais rápido possível e o site na melhor performance possível. Mas eu tenho que explicar algumas coisas para vocês do que aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente e eu vou responder algumas perguntas para vocês das dúvidas que têm surgido bastante nas nossas redes sociais. Bom, vamos lá. O que aconteceu? O que aconteceu? O site ficou fora do ar nos últimos meses algumas horas fora do ar e em setembro a gente já estava programando para melhorar os nossos servidores, a gente ia ficar no mesmo data center que é onde fica o servidor, mas a gente ia melhorar nossas máquinas. Então a gente fez uma programação para fazer uma mudança, não deu certo, mesmo programando tudo direitinho deu um problema lá e nesse meio tempo a gente ficou, sei lá, 24 horas fora do ar. E a gente tinha programado essa saída do ar para fazer essa transferência de dados mesmo, mas não deu certo. Então a gente continuou no mesmo servidor e não estava muito legal e a gente foi segurando. O nosso data center anterior, a gente teve um problema de rede interna, quem não entende muito bem é a comunicação entre os dois computadores lá internamente mesmo, os dois servidores no caso e que fazia o site funcionar, basicamente isso. Então a gente começou a ter esse problema no início desse ano, mesmo com algumas alterações de servidor, a gente já tinha conseguido transferir os nossos dados para um servidor melhor, então o site estava um pouco mais rápido já, mas aí esse ano começou a dar esse problema, a gente tentou entrar em contato com eles, só que ficou um pouco mais difícil, sempre, todos os dias, sendo um pouco mais difícil. Então tinha o Oscar, o Oscar a gente estava preparados, estávamos preparados com o site no ar, tudo bonitinho, e a gente ia fazer a nossa migração de data center, a gente ia para um novo data center logo depois do Oscar, uma semana depois e estava tudo programado. No dia do Oscar começamos a ter alguns problemas no site, mas aí a gente conseguiu contornar, tá, beleza. Dois dias depois do Oscar, durante o feriado, a nossa equipe estava, a maioria estava de férias, realmente aproveitando o feriado e a gente recebeu alguns ataques. As pessoas, alguns duvidam, mas realmente é verdade a gente receber alguns ataques de DDoS. Explicando da pior forma possível, uma pessoa faz vários robôs tentarem acessar o site ao mesmo tempo, então o site começa a não aguentar e começa a cair, e o site sai do ar. É basicamente isso. Tem algumas explicações mais complexas, mas é basicamente isso, para você leigo, assim, para vocês entenderem. Então a gente ficou tentando proteger o site, e a gente falou, cara, a melhor solução que a gente vai ter é mudar de data center, porque lá a gente vai estar mais seguro, o site vai estar 100% seguro lá e tem que mudar. E isso, na terça, na terça-feira, quarta-feira de carnaval, na real, quarta-feira de carnaval, não, quarta-feira de cinzas, a gente começou a fazer a migração, só que realmente tinha que tirar o site do ar novamente, porque a gente vai mudar, não só mudou de servidor, mas mudou de data center, então é outra empresa agora que está cuidando dos nossos servidores, então a gente teve essa dificuldade e o site saiu do ar, logo depois do carnaval. Não era a nossa intenção isso acontecer, a gente ia programar, ia avisar vocês, que o site ia estar fora do ar, X horas, a gente estava fazendo essa programação, mas foi tudo na correria por conta desses ataques e é basicamente isso que aconteceu. Bom, nessa migração, a gente está fazendo a migração, não está fazendo a migração, a migração foi feita, mas a gente está fazendo os ajustes lá no novo servidor, é como se a gente tivesse comprado um computador novo e está configurando tudo novinho ainda e vai demorar ainda um pouco, são alguns dias aí, e eu acredito que essa semana ainda a gente tem algumas lentidões no site, mas a gente contratou algumas pessoas, algumas não, uma pessoa para ajudar a gente a melhor organizar os nossos servidores lá nesse data center novo e estamos a caminho de deixar o site o mais perfeito possível. E depois disso, o que vai acontecer? A gente já está com um layout novo na mão, a gente já tem aquelas partes de séries que está todo mundo pedindo, a gente já está trabalhando nelas, só está em fase interna de teste, então, ainda com esse probleminha que a gente teve, a gente não tem certeza de quando vai sair, ainda precisamos realmente fazer o cronograma novamente, porque tomou algumas semanas da gente esses problemas de servidores, mas estamos atrás disso. Depois que a gente lançar o nosso site novo, a gente vai voltar a correr atrás dos aplicativos, mas a gente vai tentar manter os dois correndo ali juntos para lançar o mais rápido possível, mas por enquanto a gente está focado no site novo, que está muito, está lindo, maravilhoso. Bom, vamos lá. Facebook. Nesse meio tempo que a gente estava com problemas para fazer essa migração, o Facebook, algumas semanas atrás, eles fizeram uma alteração na API deles. Isso significa que a gente precisava fazer alguns ajustes no nosso site, de como a gente pega os dados de vocês do Facebook para continuar com o aplicativo nosso no ar, que é o login nosso do Facebook no ar. Mas nessa correria, a gente deixou passar essa data, não é que deixou passar, a gente fez alguns ajustes, mas faltaram alguns. Então, o Facebook meio que bloqueou a gente de acessar os seus dados, que não é realmente acessar os seus dados, é você conseguir logar no nosso site com o login do Facebook. Então, a gente está correndo atrás disso, a gente recebeu uma resposta hoje. Acredito que ainda essa semana a gente consiga voltar a isso, colocar tudo no ar, de novo o Facebook. e eles têm respondido a gente o mais rápido possível, mas isso depende deles também, não só da gente. Então, a gente tem que aguardar um pouco ainda. Bom, vamos lá às perguntas que têm surgido bastante nas nossas redes sociais e eu vou responder algumas delas. Eu vou tentar ajudar vocês a acessar o site. Vamos lá. Não estou conseguindo acessar a minha conta pelo login do Facebook. Justamente isso que eu acabei de falar. A gente teve um problema com a API do Facebook, mas estamos correndo atrás. Acredito que ainda essa semana a gente consiga colocar tudo no ar, bonitinho, de novo. Para te ajudar, o que a gente faz? A gente pede qual que era o seu login no Facebook, no Filmou, e a gente vê se tem o seu e-mail cadastrado e é só você pedir para recuperar a senha e você consegue acessar o seu Filmou sem o Facebook. Mas aí algumas pessoas perguntam, mas eu só fazia login com o Facebook, como eu sei meu nome de usuário e senha? Bom, aí é um pouco complicado, mas a gente pode te ajudar. Se você lembrar pelo menos como era o nome que você exibia no seu Filmou, qual é o seu e-mail normalmente que você usa nas suas redes sociais, dá uma olhada no seu Facebook, qual é o e-mail que você tem lá, passa esse e-mail para a gente que a gente procura no nosso banco de dados e te dá um caminho mais ou menos para você conseguir acessar o seu Filmou sem o Facebook. Não estou recebendo e-mail de redefinição de senha. Ontem a gente fez esse teste e está funcionando. Talvez você está tendo alguma dificuldade, manda e-mail para a gente, a gente está aqui para te responder. Pode acontecer que você tem dois e-mails diferentes e você está checando só um ou pode estar caindo na caixa de spam, mas a gente está aqui para te ajudar. Então, manda um e-mail para a gente. As atividades, já vi, quero ver, curtir, comentar, já estão estabilizadas. Mas se você ainda tem esse problema, lembre-se de mandar um e-mail para a gente com um erro que aparece para você, porque a gente já tem uma ideia qual é o problema e a gente corre atrás disso para estabilizar novamente. O Filmou está fora do ar? Não. Acontece em certos pontos do dia que a gente precisa de fazer uma atualização no site. com essas alterações que a gente mudou de data center, pode acontecer da gente precisar de tirar o site do ar por cinco minutos para fazer alguma atualização de sistema e reiniciar o servidor e aí fica fora do ar por cinco minutos. Eu sugiro que você espere o site voltar a estabilizar. O site está muito lento. Bom, a gente está agora fazendo a organização da nossa nova casa, organizando o nosso servidor. Pode acontecer de o site realmente ficar lento. A gente sabe, a gente vê no dia a dia, mas a gente acredita que nessas próximas duas semanas a gente consiga estabilizar o site nesse servidor novo. Por que a busca não está funcionando? O que acontece? A busca, na minha opinião, é o que é mais difícil de deixar 100% estabilizado, porque consome bastante servidor e tem que indexar tudo. O que seria indexar? Tudo que tem no site, a busca, o sistema de busca tem que saber que está ali. E para ele saber que está tudo ali, ele tem que fazer uma varredura. Então, ele tem que ver tudo, ele tem que ver arquivo por arquivo para depois vir e fazer o sistema de busca. Não sei se vocês entenderam, mas é basicamente isso. E quando aconteceu essa mudança de servidor, a busca tem que ser reindexada de novo. Então, tem que começar tudo do zero e é tipo você abrir todos os arquivos e ver que ele está lá. Então, tipo, pode acontecer que a busca esteja instável, mas os arquivos estão todos lá. Não precisa de cadastrar um filme novo, não precisa de cadastrar o Poderoso Chefão, se você não achou, porque já existe esse cadastro lá. É só eu ter um pouco de paciência que a gente está colocando tudo em ordem de novo, ok? Bom, as perguntas foram essas. Se você tem mais alguma dúvida, quer falar com a gente, pode ser contato arroba filmou.com. A gente tem tomado cuidado de responder todos que tenham dúvidas de coisas a respeito do site. Mas pode falar aqui nos comentários do vídeo, a gente também vai estar olhando. Ou no Facebook, chama no privado, porque aí a gente manda mensagem direta para a gente no Facebook, porque aí a gente vai ter certeza, a gente pode pedir os seus dados lá, e-mail, nome, como o nome que aparecia lá, do que ficar comentando nas fotos. A gente tem visto tudo e a gente tem tomado cuidado de tentar resolver todas, tentar não, resolver todas as reclamações, ok? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido qual é o problema que a gente teve. É um pouco mais complexo do que eu deixei aqui, mas para vocês entenderem que não é simplesmente que a gente não quer deixar o site no ar, porque não tem isso. que não tem porque a gente não queira deixar o site no ar. Mas a gente está correndo atrás, a gente quer que o filme ou cresça, e para ele crescer, a gente precisa de um servidor potente, então eu acho que agora a gente consiga deixar o site bonitinho no ar. Futuramente, a gente vai ter o layout novo, com as séries tudo bonitinha, separada por episódio, tudo lindo, maravilhoso. e coisas novas também no site. Se vocês gostaram desse update, avisa a gente, sempre que for possível, a gente vem aqui e dá uns updates melhores, de coisas boas do site novo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.